Domingo, 8 de novembro de 2015, Santos falando sobre o VLT da Baixada Santista, eu estou aqui na Avenida General Francisco Glicério e vou mostrar para vocês onde vai ser a transição do tráfico de veículos, vai haver um cruzamento aqui, porque é que acontece, vou mostrar para vocês, esta aqui será a Avenida Francisco Glicério para os carros no sentido São Vicente, diferentemente, vocês veem que atualmente é ali, mas vai mudar para cá, só que aqui, o que acontece, o VLT, que já temos os trilhos aqui sendo instalados, ele vai sair da avenida e vai entrar naquela área para chegar ali naquela rua Alfredo Chimenez, que é bem fora da avenida, então vai ter aqui o cruzamento do tráfego dos carros, neste ponto aqui, então aqui já está sendo preparado esta transição, e aí a avenida continuará sendo como era antes, ali, né? Então, a gente já tem uma ideia dos trilhos sendo instalados aqui na avenida, neste trecho, para você se localizar, a gente está entre o Canal 1 e o Canal 2, e ali, o VLT vai fazer a curva saindo da avenida, né? Que continua para lá, e vai em direção ao túnel que passa sob o morro do José Menino. Então, vocês têm um aspecto aqui dessa grande mudança que vai acontecer no tráfego, né? Dos carros, e acredito que vai haver essa mudança logo, logo. Então, a avenida, vamos dizer assim, já praticamente já existe, né? Em boa parte. Falta agora a finalização das obras aqui dos trilhos, para que o VLT consiga chegar ali até o Canal 2, que eu acredito que os trilhos já estejam chegando ali, inicialmente nesta etapa, nesta data. Então, são aspectos aí que vai mudando, né? Ao longo do tempo. O VLT vai dando uma nova cara, este local aqui, e ali, a gente vê que o VLT pega à direita e vai até o Canal 1. Então, para você ficar registrado, o antes e o depois, Então, temos aqui, a Avenida Francisco Glicério, e as suas mudanças que estão chegando aí em breve. É isso aí, pessoal. Um pouquinho do VLT, aspectos do antes e o depois. E aí, a gente vai acompanhando as obras do VLT, ok? É isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.